bora aqui chega o primeiro carro em começar mais um vídeo mt ai cara tá óbvio acima do peso aqui mano cada um do carro aí irmão tu cada um do carro não é o outro ali ó ele lá do caixa lá no caso ah tá mandei trazer dinheiro tá quebrado aqui como é que ele foi para tirar o dinheiro que que você quer você quer completão ou só motor completo que que é completo como é que pode crer deixa eu ver aqui completo para parar para a brisa motor paypal arredondar para vocês aí já que vocês conhecem bastante essa palavra três e quinhentos aí mano você tá aqui ouvi dois mil dois mil só o motor ouvi dois mil só se tiver com ouvido cheio de coxinha mano é verdade ele fez ouvido doido caralho né e aí o cara de cima do seu carro aí você quebrar mais vou continuar aqui o cara de cima aí mano se quebrar O cara não conserta não, o cara fica completo ali Ué, 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 ué O cara vai embora Ué, ué O cara roubou, mano O cara roubou o carro de vocês Mas que lá O cara é bom Ai, é com vocês Como é que eu vou consertar agora o carro Não tem carro, ué E aí, o cara não vai pagar não E aí, o cara não vai pagar não Já foi pago já, tio Deu a mecânica Fala aí, mano Porra Mano, o cara tava do seu lado, tio O cara tava do seu lado, cê não viu o cara não? Mas cês deram mole Cês deram mole aí, mano O cara vem sozinho, levou o carro de vocês Vai, cê não vai ter barra Demorou, mano Demorou, faz essa parada aí Valeu aí, mecânica A mão armada Tranquilo, irmão Bom trabalho pra vocês aí Correr de manhãzinha é bom Vambora, vambora O cara roubou o carro do cara aqui, mano Não pode roubar aqui não A porta da na... Que que é, irmão? Que que cê quer, irmão? Faz o seu orçamento na porta Do carro aqui, ó Opa Só essa porta aqui? É, na real não sei nem se tá precisando ser consultado Tá, tá precisando sim, velho Só tem que colocar um parafuso Ô, caralho, foi mal, foi mal Um tique, um tique, foi mal É que às vezes meu braço ele... Como fica o orçamento? Cara, como é um parafuso que tá meio soltinho aí, vai ser 450, pô Beleza, então Tá tranquilo, deixa eu pegar aqui a paradinha aqui Não vou conseguir que tá não, velho Ah, sim, então tá de boa Eu só queria saber se tava quebrado mesmo É porque esse carro aqui, ele... Esse carro aqui não fez importado Ele precisa só do motor Ah, sim, pode que é Valeu, valeu Se for que era bom, correr demais É bom, é bom, mano É bom Mano, os carros tão desligando sozinho, velho Eu consegui Valeu, irmão, é nóis Puta que pariu, mano Já deu merda no início Os carros foram roubados Eles nem viram, velho Olha essa ideia Vamos pro próximo, vamos pro próximo, mano Nossa Olha o carro que estragou, mano Que me chamaram Nossa Os caras dessa cidade tão um pouquinho assim Um peso, velho Tá barato a comida Opa, mecânico Opa, tranquilo, mano Ficou Quanto é que ficou? Amortecedor Só amortecedor? Calma aí, mano Acho que pneu do meu carro furou, calma aí Putz, furou mesmo, velho Vou dar uma consertada ali Qual o problema aqui, mano? Só amortecedor? É... quanto é que fica aqui? Não, é tudinho Tudo? É... é tudinho, mano Deixa eu ver aqui Porta-mala, amortecedor É... Ah, não é muita coisa não É o amortecedor e a mala Ou o porta-mala só Sim, tá de boa Deixa eu só consultar aqui, mano Que essas peças é bem... bem específica Calma aí, rápido, ó Ô mecânico, sabe que assim, é... Esse carro é emprestado E... É... Assim... É seu não, né? É... Não, não Aqui não, tá doido O carro é... Pode crer, pode crer Você pegou emprestado e bateu, né? Aí é foda É... Pode ter um pouco... É, vai José Já tem o valor aqui, mano O... Amortecedor, cara A gente consegue achar ela... Ele por 2,500 2,500 Só o... É... Amortecedor Tá doido E o capô junto, o capô junto A gente vai arredondar pra 5 aí, acabou, pô É... A gente arredonda isso aí pra 5, pô Porque tem desconto ali, né? Pra inteirar o capô junto Que eu peguei 5,5 5,5 5,5 Ah, 5,5, baratinho Tá desconto Vá lá pegando Vá lá pegadinho Vou sentar aqui Vou ver lá o negócio Caralho, 5,5, mano Dois e quinhentos amortecedor, cara Vá lá pra mulher lá pro negócio Ô, Max Qual é a mecânica? Calma aí, mano Só pra sentar aqui, pô Depois tu vê o dó de... Como é que tá o dia aí, mano? Tá lucrando demais aí, pô Rapaz, não sei por sua na sua mente, mas pra mim tá noite, mano Tá de boa Quem... Ô... Ô, mecânica? A conta é 2017, mano Qual é a conta, quem? De boa, de boa, irmão Ô, gordão Cê tem garantia de 3 meses aí pra qualquer tipo de danificação na... Na baixa da... Da amortecedor e também da mala O que acontece aí, cê só entra em contato aí É, ok, mano Meia, 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 nove, 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 nove Não entendi Vai derrolê Tranquilo? Cheguei Tá ligado aqui na minha moto aqui Fazer coisa aqui Calma, cê mandou quatro e quinhentos, né, mano Vai O cara tá metendo louco, véi Tem meu carro aqui, por favor, mano Ô, irmão, tem como cê dá uma licencinha aqui, mano Que eu tô mexendo o carro do cara, por favor Tá, falta, falta quinhentão, mano Quinhentão Ah, não sei se cê ouviu aí quando eu falei pro senhor Cê tem garantia de 3 meses, tá de boa? Quase o amortecedor quebre Quase a porta-mala aí estrague novamente É só entrar em contato, véi Aí cê liga 9996666 que a gente atende aí Sim Muito obrigado aí, irmão Cânico, então posso tá entrando no portal do Cidado Qual é? Exatamente, exatamente É só anotar 9996666 que a gente atende aí Tá difícil a ver daí, mano, como é que tá Vê quanto fica pra arrumar o gosto lá Tá de boa, tá de boa Que confio, mano Pra ver se tem algum defeito lá Tô, mano, dá uma perguntinha pra cê aqui, mano O que que tá acontecendo com a comida aqui dessa cidade, véi? É que... A comida? É que eu tô vendo um pessoal um pouquinho acima, tá ligado? Da... Eita! Vai quebrar o carro aí, véi Se não... Ô, para de ser de hora Que c***, mano Que mecânico, ó Tem como cê dá uma olhada aqui, não, mano? Por favor Eu bati no teu carro Pior que você chegou primeiro, mano Qual que é o problema aqui? Não, mulher de aerodói de aeropídeo Mano, ele tá com... Tá com a frente e a traseira quebrada, mano Tem como cê dá um jeitinho Deixa eu dar uma olhadinha pra cê aqui, mano Ô, mecânico, tava na frente Não, tava não O rapaz chegou aqui primeiro esse rapaz aí Ô, mano, cê precisa do para-choque Ele tá aqui no porta-mala, viu? Ele dá até pra guardar um de fundo no porta-mala Pode, pode, pode Tem desconto mesmo, tem desconto Um, dois, três, quatro Calma aí, só, ela tá aí dentro, irmão Só fazer a consulta aqui quanto que vai dar certo Não, peraí Deixa eu fazer a soma das suas peças aqui, irmão Só um segundo Pode estar no meu carro, se não cê ver o som Ah, não, deixa eu ver aqui Mano, enquanto cê ficar aqui vai demorar pra c***, filho Um, dois, dois Fala aí, velho Então, mano, vai ficar pra você... Vai ficar 2,850, véi Quanto? 2,850 O que que cê fez com seu carro aqui na frente, mano? Vou ter que fazer mágica aqui, velho Vou ter que gastar um martelinho de ouro aqui, mano O idiota batendo no seu carro ainda, ó Aí vai piorar mais, viu? 2,950 Joe, para de chutar o carro ainda, Milder A não ser que cê queira arrumar problema Você pode me chutar antes de arrumar problema Vocês poderiam sair de volta do carro, né, mano? Pra me poder dar uma mexida no carro do carro aqui, né? Beleza, Max Mano, eu tô com... Eu tô com dois mil aqui, tá ligado? Vai ter como cê fazer aquele desconto Então, o desconto tá muito alto, né, mano? O desconto é um desconto, né, mano? O desconto é um desconto, né, mano? O desconto é um desconto, né, mano? Como cê tem... 2,550 Como cê tem que ser o desconto Ah, eu tô com medo Eu tô com medo Ah, eu tô com medo Com medo Com medo Com medo Que delícia Olha que quebrou Ah, VTR da polícia, mano Boa noite, senhor Boa noite Arruma a VTR aí Motor Só o motor, senhor? Só o motor O senhor pode abrir pra mim aqui o motor, capuz, senhor? Posso Pode Aê, boy Aê, boy Rapaz, tá fumando aqui o motor do carro, hein Deixa eu ver aqui, não, o senhor vai ficar 1.500 aí pro senhor É o que? Você tá doido aí, quer roubar a polícia sem arma? Não, senhor, 1.500, o motor, senhor, olha o que tá acontecendo com o motor do senhor Não, ficar eu e tu kit, milzão, milzão Ah, senhor, o que eu posso fazer pro senhor aí é diminuir 250, vai ficar 1.250 aí, velho Pra mim não sai no prejuízo, 1.250? Pode ser, peraí, deixa eu falar ali com meus companheiros Ok, ó, já vou consertar Bicho safado, mano Policial, como é que esse policial não tem isso, mano, esse dinheiro Esse cara ganha dinheiro parado, velho De boa, motorzinho aí O motor tá inteiro, a minha conta é 2017, senhor Dá quantos? 1.250, 1.250, 1.250, senhor Eu acho que tá 1.000 caro, né Qual que é a conta mesmo? 2017, tá caro não, senhor, isso aí é peça nova, né Muito obrigado, senhoras, bom trabalho Ah, apagar do caralho, tiozão Fez eu parar aqui, mas pra atender, tio É mais caro E aí, mecânico, que aí, mecânico Eu? Falta esse pneu Ah, é? Falta pneu? Aí você vai pagar meus outros Mais, mais esquentão agora, filho Faz esquentão tudo aí, pô, faz esquentão Depende de quantos pneus são furados São, acho que são três, senhor, tá vendo? Ah, um amortecedor aqui Não, então faz o seguinte Entra dentro da VTR aí Entra dentro da VTR Só um segundo, senhor Vou roubar a VTR de vocês, vai Oxi Calma, calma Que isso? Oxi Que porra é essa, velho? Deu certo? É, a roda aqui tá furada A da frente tá normal Ah, então tenta arrumar aí Tenta arrumar aí Calma aí, só pegar aqui o kit Só por causa desse transtorno aí Toda, 750 Tá, duas rodas Só as duas rodas, né? Duas rodas traseiras Positivo Positivo Vai ficar 700 aí pro senhor Faz esquentão Faz esquentão Quintão Vambora minha moto aqui, policial Quintão fica difícil, ó Vou dar, vou conseguir fazer por 650 aí É, policial É, policial Seiscentos e cinquenta aí Seiscentos e cinquenta aí Seiscentos e cinquenta dá, senhor Quintão não dá, senhor Quintão é uma roda, senhor Não, pera aí, pera aí Faltando o restante aí, senhor Manda aí, pô, 250 Faltam 250 aí, senhor Quintão é uma roda, pô, 1,2,17 Eita, pega Mecânico faz o seguinte Eu vou depois pro senhor, certo? Eu vou depois pro senhor Correto, senhor Correto É, pô Vou roubar minha moto ali Porra, que policialzinho Mãe, certeza que ele não vai depositar, véi Perdi 250 Fila da mãe Perdi 250 Esse policial de merda Vambora, vambora Tem mais um Tem mais um O policial vai depositar depois Meu Deus do céu, véi Freia essa porra aí Isso aqui não é autódromo não Você ficar 300, não É pra cá do caralho 300 de vorola O cara tá achando que ele tá no autódromo Pra ficar correndo Aê, cabaço Filha da mãe Ainda faz eu sofrer acidente O bicho desgramado, véi Só acho que nem arranhou, véi É que eu tô sem cinto Esqueci de botar cinto Por favor, seja um carro caro, mano Ixi Tem assalto ali Nossa Cânico Correto, senhor Só um segundo Meu Deus do céu Aqui vai ficar difícil cobrar cara, hein Hum Esse cara Tudo Mascarado, véi E aí, meu cara Tranquilo, senhor Só o motor? Por favor O senhor só quer o meu motor só Ou quer o completo? Só o motor mesmo, meu cara Só o motor, só o motor De boa Ó, arredondar pra vocês aí Igual eu fiz pro cara ali atrás Ali, 1500, pô Não, não, só Aí, Rilly Tu tá com o dinheiro aí? Tá contra 2017, aí, mano Vou botar aqui De boa Qual que é o Qual que é o PayPal do senhor? 2017, ó Aê, boa Bom trabalho, vocês aí Valeu, valeu Só tem três meses aí De garantia aí Qualquer coisa Só entrar em contato aí Ah Tem uma boa magia O senhor também Como é que só seja preso? H do caralho, tio Vambora, vambora Tem mais um, mais um? Vambora, tio Tá dando, tá dando, mano Nossa, tô com 30 mil, véi 30 mil, na mão Tem que guardar isso aí, véi Tá, aceitei mais um Nem vai dar pra guardar Tem mais um ali Vixê, aquele grupinho ali, mano Tomara que não seja aqueles mesmo, hein Aqueles arruaceiros do caralho Quem foi chamar o mecânico aí, irmão? Quem foi chamar o mecânico aí, irmão? Ô, mecânico, mano Quanto você cobra pra arrumar meu carro aqui, mecânico? Quanto é pra arrumar aqui o carro? Arruma o carro de primeiro, irmão? Irmão, esse carro seu tá osso, hein Tá, né É menor Cadê a frente do carro, mano? Só um arranhão aqui na frente, pô Só um arranhãozinho, pô Só um arranhãozinho aí Pô, você perdeu quase a metade do carro aí já, véi Tá dando a filha da sua, já tava muito baixo, cara Pô, mano, na real mesmo O certo é que vixar esse carro seu, véi Só um arranhão Guinchar, mano Guinchar Eu tenho que guinchar esse carro seu lá Se quiser, mano Pra arrumar pra oficina, véi Isso daí Todo, né, mano? Pô, gato Que dormiu em cima do carro aí Aí arranhou, pô Tu cobra quanto? Tu cobra quanto? Não, eu tenho que guinchar Levar lá pra poder consertar, mano Ah, mas o guincho vai chegar quanto? Então, cara É que o guincho é quase que de graça É só duzentão o guincho É que o guincho já é da empresa, tá ligado? Eu dirijo, eu dirijo até lá na coisa da Mac Você vai até no Mac lá? Levar esse carro lá? Levo, levo Vai lá então, vai lá então Tô indo lá Ô, ô, Mac Tu vai pra lá? Tá, tu vai pra lá? Ô, Mac O que que eu tô falando, véi? Ô, conteste pra agitar um pneu aí Qual pneu? Só um mesmo Não, meu carro tá longe Ainda que vem o carro, mano Qual é o mecânico? O mecânico? Fala Avalia meu carro aí, mano Dá as morais aí, cobrão Vou levar, vou consertar o carro do carro aí agora, mano Ah, depois, então Depois tem uma avaliação no meu aí Demorou? Bora ver aqui É o carro que reprou tudo, mano Ô, seu mecânico, seu mecânico Calma aí, mano Só avaliar aqui quanto que dá aqui Então, mano Seu carro tá um pouco danificado, hein Vai na hard ele Tá, mano Fica bem na contramão de bota, mano Tá, eu posso te dar Três meios de garantia Mas Deixa eu ver aqui, ó Vai ficar em torno pra você aí, mano Uns quatro e cem, velho Tá porrada Dá a conta, louco Quatro e cem, mano Vai ficar aí arredondável isso aí, velho Achei que eu só pôr Vou dar uma olhada ali no dinheiro ali no banco Aí eu te dou ideia aí Demorou, demorou É original, não é melhor China não, hein Ô, seu mecânico, seu mecânico Vem cá Vem cá, bora conversar Cara, eu vi o preço que eu dei, ó Tu faz quanto pra escarra aqui? Tu faz quanto pra arrumar ele? Vai consertar ele? Deixa eu dar um toque aqui, deixa eu ver É É só desamassar, pô É, então É trabalho, velho É trabalho desamassar Cara, como eu vou ter que refazer a frente aí, velho Só que o seu motor tá inteiro Eu não sei como é que tá inteiro, tá ligado? Aí eu já dou descontinho Vai ficar três e cem, mano Quanto? Três e cem, mano Se você quiser, é três e cem Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Qual é o teu nome, mecânico? Qual é o teu nome, mecânico? Não é essa não, mano E aí, mano, o que você acha? Pode guinchar, pode guinchar Você quer... Você pode ter escolha, tá ligado? Se você não quiser, tá tranquilo Pode levar o carro? Mas... Mas tu faz por 2,500, velho Que eu tô pobre aqui, mano 2,500, mano Eu vou fazer isso que eu compro pra você 2,500, mas você leva o carro, tio Vou guinchar, não 2,500, tu leva o carro, mano Ah 2,500 Quem vai, bora Vamos lá Aí você leva o carro lá Não, três e cem Três e cem lá Três e cem é o guincho Três e cem é o guincho Eu pago três e cem Só demorou, então Calma, chega um pouquinho pra trás o carro aí Cadê o seu carro, mano? Foi livre? Ah, mano, guardei ele, mano Tá caro, né, mano? Tá sem dinheiro aí de boa De boa, de boa Bora, vou guinchar o carro do cara aqui É, mano Você bateu muito feio esse carro seu, velho Foi muito feio a batida esse carro seu aqui Senão Dá pra consertar ali, velho Levando devagarzinho, mano Porque às vezes eu tô levando aqui Mas não tô levando Não sei como isso, tá ligado? Às vezes eu chego lá Quando eu solto o carro O carro tá em outro lugar, velho Aí eu já não sei Peguei o posto ali Peguei o posto e fui reto Na reta lá, tá ligado? Aí é foda, mano O cara é doido, velho É dar ré no seu carro ali, velho Esse amigo é amigo seu É atrás aí, mano? De moto? Não, né? Não, é não, é não Qualquer coisa eu jogo esse carro em cima dele Parece que tem outro carro lá atrás, ó Seguindo a gente também, ó Tô ligado, tá seguindo, tá seguindo Tá seguindo aí, hein? Ui, meu Deus Vai assaltar a noite Vai, não Vou ficar tranquilo Eu jogo o carro em cima dele Eu mato ele atropelado Ah, vamos chegar ali na mecânica Eu vou mexer no carro do cara, né, tio? Tá seguindo, mano Ah, deixa quieto Se ele entrar ali Eu vou bloquear com o carro Aí chegamos no local Vou mexer aqui com o carro dele Aí, deixa eu descer aqui seu carro Aí, irmão Calma aí, só pegar as pecinhas ali, irmão Só pra acertar seu carro Ok Vou pegar as pecinhas aqui, de boa Vamos lá, mano Vou começar esse trabalho aqui, velho Vou começar aqui por trás aqui Depois a gente vai definindo aí Tá bom, tá bom Tá certo direitinho aí, mano Deixa ele inteiro Ah, tem garantia ainda, pô Vou ficar tranquilo Ah, tá Aqui a gente trabalha com garantia agora, velho Três meses aí Só tá retornando Ah, três meses, beleza Deixa eu acertar essa porta aqui Aqui não tem nenhuma amassadinha, não Na parte de cá Vamos amassar esse capô aqui logo É a frente aí, que é mais complicada Dá umas marteladinhas aqui, mano Entendi Esse carro aqui vai dar uns seis meses Esse carro aqui tá muito quebrado Esse carro aí, ó Minha opinião é que vai dar uns cinco mil pra cinco Acho que lá pra uns seis Cara, o cara tá bêbado É, oito por aí também, né Tá Capuzinho aí, de boa, mano Agora vamos Só pegar ali o ferro ali, velho Pra eu botar na parte de baixo ali, velho E o plástico também Nem raiva Vou pegar aqui o ferrinho Vou pegar esse pedaço aqui, mano Vou ter que usar isso aqui, velho De boa, de boa Não, tem mais um pouquinho aqui Aqui não é, aqui não é, aqui é concreto Acho que já dá com essas duas pecinhas aqui de ferro E tá, porra Rebocaram o carro do cara, velho Aê, vou sentar aqui pro senhor Pegou o ferro lá Peguei, ainda bem que tinha dois ali, velho Aê, ainda bem que tem mesmo Aê, mano, agora sim Agora você tem um carro, porra Aê, zerinho Zerinho, turbinado aí 3 mil de garantia 3 mil de garantia Qualquer coisa Mecânico esquisito aí Qual é a sua conta aí? Minha conta é 2017, mano Aê, você tem 3 mil de garantia Entrou em contato A gente vai lá É que o certo pra você, mano Valeu, irmão Bom uso aí, velho Valeu Tranquilo Aí, caralho Conseguimos, hein, mano Conseguimos Tô sendo um carro aqui, velho Safe do safe 3 e 300, mano Caralho, tô com 34 pau ali na mão, velho O que eu vou fazer? Tem como guardar por aqui, velho? Acho que não tem como, não Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Hoje deu pra render uma grana boa Conseguimos ganhar um dinheirinho aí Safe E o policial não botou nenhum dinheiro ainda, hein, mano Eu acho que ele deu calote aquele porra, hein, velho Eu vou achar esse cara ainda Pra ficar tranquilo Então, valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau